Mas o que é um cara que tá aqui com fundo verde, com óculos, pouco cabelo na cabeça e odiado por toda a gente que ensina inglês, tem como... Como? Óculos, pouco cabelo. Eu falo tão rápido assim, você falou óculos. Eu falei óculos? Fundo verde, óculos, pouco cabelo. Eu não tô de óculos. Óbvio, eu não sei português tão bem. Então, quando o cara sabe pouco português, quer dizer que o inglês é muito foda. Nós tínhamos feito um vídeo sobre a diferença entre, acho que, will be going to, tô bem lembrado. Mas, nesse vídeo ou em algum outro, eu disse o seguinte, que às vezes escolas inventam que existe uma diferença entre uma palavra e outra, quando na real não há. E você perguntaria, por que isso? A resposta pra essa pergunta é bem simples. Imagina se você vai numa escola de inglês e você pergunta ao professor, qual que é a diferença entre essa coisa e essa coisa? E ele fala pra você, bem, na real não existe diferença. Eles são literalmente a mesma coisa. Você vai acreditar nele? É muito possível que não. É muito possível, e quando ele fala isso, você vai dizer assim ó... Ah, tá né? E você não vai levar em consideração, porque você acha que, na real, ele não sabe a diferença e tá dizendo que não existe, para que talvez isso apaziga a tua pergunta e você não perceba que ele não sabe. Porque a última coisa que uma escola de inglês quer demonstrar é que os professores não sabem de alguma coisa. Então, é melhor inventar uma diferença, ou dizer a mesma diferença que outra escola uma vez inventou, do que pagar esse possível mico. Enquanto outras escolas já estão inventando diferenças. Já que você, o aluno, não sabe inglês, porque é por isso que você tá indo lá aprender inglês, você não tem como saber se as escolas que inventaram uma diferença entre duas palavras estão cheias de lorota. Você vai acreditar nelas, porque no fim das contas, é uma escola que diz uma informação, enquanto a outra não diz. Tá vendo como é fácil uma instituição, às vezes, ser obrigada a ter que mentir? Isso acontece o tempo todo. Eu vi vários livros já. É possível duas maneiras diferentes de falar a mesma coisa ter exatamente o mesmo contexto e não ser nada diferenciáveis uma da outra em relação à mensagem que elas mandam? A resposta é não apenas um sim, mas um óbvio. Afinal, imagine o que é um idioma. O que é um idioma para nós? Um idioma é uma estratégia na qual seres humanos usam para poder viver um com o outro, tirando vantagem do fato que eles conseguem fazer isso aqui, sair som daqui e moldar o som para a boca. Nós somos animais que estão fazendo bababababababa para poder falar para o outro cara que está com fome. O idioma não é inventado por um padre numa casa, ou numa cidade onde não tem ninguém que fala nada. Ele escreve um livro gigante e fala, Aham, aqui está o inglês Go good people, be merry E é assim que funciona O inglês é igual a evolução biológica Não existe um plano O que dá deu, o que servi serve O pessoal é falando, fazendo barulho E assim o idioma é evoluindo Não tem plano final pra inglês Nem pra português, nem pra nada Já que não há um plano geral, é muito possível haver falácias E tem, todo idioma tem falácias, tem imperfeições Porque ele não é feito com um plano geral Enfim, ele só vai funcionando Aí você diz, tá legal Então eu entendo que pessoas evoluem com seus idiomas E o idioma vai crescendo de acordo com Eles vendo o que dá pra fazer, o que não dá pra fazer O que funciona e o que não funciona Mas como que isso explica a pessoa criar duas palavras Pra terem o mesmo motivo? Você diria assim, ó Afinal, o argumento que você falou sobre o inglês ser uma evolução Vai contra a ideia De duas palavras terem o mesmo significado Porque assim que uma galera Usasse uma palavra Não teria razão pra usar uma outra igual essa Todo mundo evoluir pra usar aquela Né? Isso é um bom argumento, parabéns Espectador por ter criado ele Mas isso, todos usarem a mesma palavra Só existiria se todos os faladores desse idioma Ivessem no mesmo país E pudesse só proliferar-se até um certo ponto E assim que uma coisa alimentada Todo mundo que falasse aquele idioma teria acesso a ela Isso talvez seja verdade pra outros idiomas Mas pra o inglês, certamente não é O inglês é o idioma mais dito do planeta Isso é verdade E a última vez que eu disse isso Pessoas no YouTube, meu, suaram no teclado Para dizer que o mandarim existe Todas cheias de autoridade Achando que estavam corretas Ignorando o fato que muita gente na China fala inglês E ninguém no resto do mundo quase fala mandarim Existem pessoas no mundo inteiro Inclusive na China Que falam inglês Logo, apesar de povos aqui ou povos acolá Pessoas brasileiras, africanas Todos eles falam o idioma inglês Fazendo ele o idioma mais falado do planeta Eu esperei dois anos pra falar essa resposta pra vocês Assholes E como que o inglês chegou a ser assim? E a resposta é The Age of Discovery Vou falar um pouquinho sobre isso Mas vocês podem pesquisar Por favor, pesquisem, tá? Eu não quero ser chato aqui Mas aprendam mais Começou quando a Espanha e Portugal Resolveram que eles queriam Descobrir um monte de coisa E começar a descobrir coisa pra caramba mesmo A Espanha descobriu As Américas Foi a primeira que descobriu as Américas Numa missão No qual a pessoa que a fundou Que fundou essa missão Pensava que ela podia encontrar Uma maneira mais rápida De ir para a Índia Toda a volta Onde que ela achou que seria The West Indies E isso continuou por séculos A Espanha estava dominando bastante Especialmente as Américas Tanto que a América Latina inteira Fala o português no espanhol Você conhece o tratado de Terça Dias? Acho que esse é o nome Bastante do mundo Começou a falar espanhol Português A Espanha começou a ganhar bastante grana E a Inglaterra França E Netherland Que eu não sei como é o nome É que é Netherland É um português E a Inglaterra A França e a Holanda Começaram a pensar Que elas queriam um pedaço da torta Para si mesmas E resolveram eles Começar a explorar coisas Isso claro que gerou várias guerras Porque várias pessoas Queriam os mesmos lugares Não explorados Vocês podem saber mais sobre eles Inclusive A Guerra dos Sete Anos Que é o motivo Que os Estados Unidos Está independente hoje Então Depois do tempo A Noruega e a França Começaram a brigar E isso fez com que Por uma boa parte Da história O Império Britânico Fosse o maior do mundo Estendendo a ambos lados do mato Em um certo ponto Eles eram o maior império De toda a história Os ingleses A Grande Britânia Cobrindo até 400 milhões de pessoas E tendo parte Sendo donos De um quarto Do planeta E o orgulho disso também Não era de se Ignorar Até Tinha uma musiquinha Para crianças Eu falei sobre isso? Não? A criancinha da escola Quando se aprendiam Sobre letras do Roberto É bem engraçado Cada letra tinha um poema E o poema da letra C Era o seguinte C is for colonies And rightly we boast Of all the great countries Do Ritson has most Para vocês verem Como que eles amavam Ter vários países Eles tinham vários países Agora imagine você Terras Países Povos Estreços ao longo do mundo inteiro Sem telefone Sem correio Sem internet Bem, com correio Mas pô, demorava pra caramba Pra chegar Como que essas pessoas No mundo inteiro É o oceano de diferença Acabariam inventando Exatamente as mesmas palavras Para exatamente As mesmas coisas Seria impossível Não tem como É claro que cada uma Ia inventar a sua maneira De falar Porque meu Assim que a colônia entrou Os caras lá Iam lidar com problemas Que esse aqui lidava Ao mesmo tempo Mas não estavam juntos Então o que eles inventaram Não era igual O que eles inventaram Se uma escola Uma vez falar pra você assim Meu Essas duas palavras São diferentes Mas você pode usar No mesmo contexto Tanto faz A sua reação não devia ser Hum Que peculiar Que isso acontece Não A sua reação devia ser É claro que isso acontece Seria peculiar Se não fosse Se fosse só uma palavra Pra tudo no inglês Pra sempre Assim como alguns livros Dizem que todas as suas diferenças Claro que não meu É várias pessoas Deixando o idioma evoluir E crescer E cada uma inventando Que precisa pra sobreviver Longe uma da outra Então se jamais uma escola Tiver o nervo E a coragem de falar pra você Que não Todas palavras são diferentes Mas você pode usar Qual você quiser Quando você quiser Meu Acredita Porque essa escola Tá sendo honesta E tá até sacrificando O risco de você achar Que ela não sabe Pra te dizer a verdade Então isso vai pra o eu Com o gom e tzu Assim não vai pra várias coisas Afinal Olhe pra mandioca Já usei os exemplos É mandioca aqui Mas é aipim Ali E a macaxeira Mas ali E nem tem um Oceano Dividido no Brasil Então Tem revisão Dizer bem rapidamente Agora Acho que a mensagem Desse vídeo é o seguinte Se você descobrir Que duas palavras Diferentes Não tem razão Para ser diferente Uma da outra Claro Verão palavras Que tem razão Diferente Vários Bem comum Mas se jamais acontecer Na sua aprendizada Que você perguntar Qual a diferença Dessa e Dessa E a pessoa fala assim Usa qual quiser Quando você quiser Não desconfia do cara É bem possível E bem provável Que ele fica certa E só Oi I'm Mr. Maia Be right Aqui é o Brasil Excellent Mr. Borgo Peace Stay strong Então galera Muito obrigado Por ter assistido A esse vídeo Deem um joinha aqui Favoritem ele Comentem o que acharam E suas respostas Para os próximos vídeos também Com certeza Seria legal Se vocês pudessem Inscrever no canal E visitar nosso website Que tem todos os vídeos Aqui em arquivo E também Deem uma olhada Em nosso Facebook E nosso Twitter aqui Thank you very much We'll see you next time We'll see you next time